Olá, sou Luís Tavares, tenho 20 anos e estudo Engenharia Geoespacial na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Neste ano de 2021, no Orçamento Participativo Jovem da Câmara Municipal de Baião, decidi trazer Rugas de História, o meu projeto. Este projeto, após algum tempo a fotografar, reparei que havia falta de oportunidades para nós jovens mostrarmos a nossa visão e então nasceu esta ideia. Esta ideia consiste em nós jovens podermos mostrar a nossa visão dos nossos mais velhos e trazer-lhes a felicidade de não se sentirem esquecidos e se sentirem adorados por nós. Este projeto consiste em nós jovens inscrever-nos no projeto. Existem um total de 28 fotografias para serem expostas fisicamente. São 14 freguesias, portanto, duas fotografias por cada freguesia. Estas fotografias estarão rotativamente de 15 em 15 dias em cada freguesia e poderão ser vistas por todos nós, sempre que passarmos num jardim ou numa rua, elas estarão lá expostas. Acho que o meu projeto é um projeto bastante dinâmico e que mostra que nós jovens podemos ter uma voz ativa perante os nossos mais velhos também. Os nossos mais velhos muitas das vezes são esquecidos pelas suas famílias e nós jovens temos o papel de fazer com que isso não aconteça. Acho que devemos contar as histórias deles, os seus sorrisos, as suas boas memórias e as suas rugas.